O que você acha que é a justiça? Vem cá! Justiça é algo bom para a gente, que respeita todas as pessoas, as crianças, os adultos, até o meu cachorrinho sadar, ele é tão fofinho e até os animais. Para mim, justiça é quando um cidadão tem os seus direitos devidamente compridos, como ter escola, família, amor, casa. Mas também pode ser considerada quando uma pessoa recebe o que ele é devido por um crime ou por uma ação errada, ou boa, dependendo do tipo de ação. Tipo, uma pessoa tem mil reais, que dá um pouquinho, é justo. Usar seu poder para servir, usar a força para proteger, usar seu conhecimento para ensinar, usar a igualdade para colher. Ser justo é pensar no outro. Justiça é quando você, quando acontece alguma coisa mal e aí você tem que lutar por isso. O mínimo, justiça é garantir os direitos das pessoas. Por exemplo, a criança, ela tem direito a ir para a escola e é justo ela ir para a escola para ela crescer e se tornar um adulto bom. Justiça é justo. Justiça é para proteger a pessoa do bem e prender a pessoa do mal. E se uma pessoa tiver agredindo uma pessoa, a pessoa que agrediu a outra pessoa vai ser preso pela justiça. Justiça para mim, pelo exemplo. Uma velhinha está andando e indo para o mercado e aí um homem vai pegar a bolsa de cabelo. Ele tem que pagar. Justiça é para todos. Todo cidadão tem direito a sua defesa. E tipo, se um ladrão roubar uma casa, essa pessoa aí que mora na casa vai botar a culpa em outra pessoa. Aí eles vão ver que não foi essa pessoa. E essa pessoa aí que levou a culpa tem o direito de se defender. Para mim, justiça é uma coisa que todo mundo tenha igualdade. Que ninguém sai com o mundo e ninguém fica sem nada. Que todo mundo tenha os direitos iguais. Entenderam? Espero que tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!